Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre hierarquia de memória. A ideia por trás da hierarquia de memória é a seguinte. Idealmente, a gente poderia contar com o computador com o quanto de memória que a gente quisesse e com a memória mais rápida possível. Contudo, a gente sabe que as memórias mais rápidas que a gente tem hoje são muito caras. Então, a gente tem um trade-off, ou seja, um perde-ganha, de três parâmetros, que são velocidade, preço e capacidade. As memórias mais rápidas são mais caras, mas têm menos capacidade de armazenamento. Por outro lado, as memórias mais lentas são também mais baratas e têm maior capacidade de armazenamento. Basta a gente olhar para o nosso computador. A quantidade de memória RAM que a gente tem é muito menor do que a capacidade de armazenamento do disco rígido. Então, a gente tem geralmente 4, 8 ou 16 GB de RAM e a gente frequentemente tem um HD de 500 GB. O HD é uma memória muito mais barata do que a memória RAM. Ele consegue prover muito mais capacidade de armazenamento a um custo mais barato, porém, são muito mais lentos do que a RAM. Mas eles são necessários, porque se a gente tivesse apenas memórias muito rápidas, o nosso computador custaria caro demais. Então, em termos de custo-benefício, a solução que a gente tem é usar um pouco de memórias rápidas com um pouco de memórias mais lentas, para termos uma máquina que não custe um olho da cara e que, ao mesmo tempo, tenha um desempenho suficiente para a minha necessidade. A hierarquia da nossa memória pode ser ilustrada por essa figura aqui. Então, nós temos na base da pirâmide a memória secundária, que seria o disco rígido, CD, DVD, pendrive, HD externo, cartão SD, dentre outros. Acima, nós temos a memória principal, a memória RAM e a memória ROM. Acima dela, a memória cache e, acima dela, o registrador, que são os registradores da CPU. À medida que a gente sobe nessa pirâmide, a gente aumenta o custo, aumenta a velocidade e diminui a capacidade de armazenamento. À medida que a gente desce, a gente diminui o custo, diminui a velocidade, mas aumenta a capacidade de armazenamento. Então, o registrador é a memória mais rápida que a gente tem no computador, mas ela também é a mais cara e a que menos armazena dados. Depois, nós temos a memória cache, que é bem mais rápida que a memória principal, mas é mais lenta que o registrador. Ela é mais cara que a memória principal, mas é mais barata que o registrador. Ela armazena mais dados que o registrador, mas armazena menos dados que a memória principal. A memória cache tem um papel fundamental na hierarquia de memória do computador, porque por meio do uso da memória cache, o nosso computador consegue melhorar bastante o seu desempenho. Nós sabemos que o maior problema que a gente tem no nosso computador é o famoso gargalo de von Neumann. A velocidade do processador é muito maior do que a velocidade da RAM. Então, frequentemente nas requisições de leitura escrita do processador para a memória principal, o processador fica ocioso, porque ele é muito mais rápido do que a memória. A cache é uma memória que fica entre o nosso processador e a memória RAM. Como a cache é muito mais rápida do que a RAM, é mais vantajoso que o processador busque os dados na cache do que na RAM. Então, qual é a ideia? Nós vamos pegar os dados mais importantes da memória RAM e nós vamos copiá-los na memória cache. E quando o processador precisar desses dados, ele vai direto na cache, que é mais rápida, ao invés de ir na RAM. A memória cache funciona porque nós temos dois princípios que norteiam a existência dela no nosso computador, que são os princípios de localidade espacial e localidade temporal. O princípio de localidade espacial diz o seguinte, se eu busquei uma instrução na minha memória principal, as chances de eu querer buscar a instrução seguinte é alta. Ou seja, vamos imaginar que a gente tem esses dados aqui na nossa memória principal. Se eu busquei esse dado na minha primeira linha, a chance de eu buscar o dado da próxima linha é muito grande. Bom, nos nossos computadores o programa é armazenado inteiro na nossa memória principal. Então, é meio direto a gente pensar que, de fato, as instruções desse programa estão armazenadas em localizações contíguas da minha memória RAM. Ou seja, uma após a outra. Se eu estou executando um programa e as instruções deles são localizadas uma após a outra, e eu tenho uma memória mais rápida do que a memória RAM, então eu posso pegar um bloco da minha memória RAM e copiar este bloco na minha memória cache. E toda vez que eu precisar das instruções seguintes, ao invés de eu ir na memória RAM, eu vou na memória cache. Ou seja, eu pego um bloco da minha memória RAM e copio este bloco na minha memória cache. O princípio de localidade temporal diz o seguinte, se eu busquei uma palavra agora, a chance de eu querer buscar essa palavra novamente daqui a pouco é muito alta. Opa, então nós temos dois princípios importantíssimos. Localidade espacial, se eu busquei essa instrução aqui, a chance de eu buscar a próxima é muito alta. E nós temos o princípio de localidade temporal que nos diz, se eu busquei esse dado aqui, a chance de eu ter que buscar esse dado de novo é muito alta. Se eu tenho todo esse bloco na minha memória cache, então eu mato dois coelhos com uma caja dada só, porque eu poderei tornar a buscar o mesmo dado várias vezes, e também poderei buscar as próximas instruções em uma memória rápida. Graficamente, a gente tem o seguinte, temos o nosso processador, e quando ele quiser buscar uma instrução, ele vai buscar primeiro na memória cache. Se essa instrução estiver na cache, ótimo, ele já pega essa instrução e utiliza. Se a instrução não estiver na memória cache, aí não tem jeito, ele tem que ir na memória principal. Então, ele vai na memória principal, e ao invés de pegar só a instrução que ele quer, ele pega um bloco da memória principal, copia nessa cache, e usa a instrução que ele quer. Se ele quiser a instrução seguinte, essa instrução seguinte já vai estar na cache, e ele não vai precisar ir na memória principal de novo. É esta a vantagem de incluir a memória cache na hierarquia de memórias. Os computadores modernos utilizam mais de uma cache. A gente fala que são caches de diferentes níveis. Então, se eu tenho um computador que tem caches de nível 1, 2 e 3, significa que ele utiliza três memórias cache. A de nível 1 é a mais rápida de todas as caches, só que ela tem menor capacidade, e ela é mais cara. A de nível 2 é mais lenta que a de nível 1, mas é mais rápida que a de nível 3, e ela armazena mais coisas do que a de nível 1. A de nível 3 é mais lenta que a de nível 2, mas armazena mais dados. O que é feito num sistema de memórias caches de vários níveis é o seguinte. Quando a CPU precisa ir à memória principal buscar uma instrução, ele pega um bloco grande da memória e coloca esse bloco dentro da cache L3, porque ela armazena mais dados. Um pedaço menor deste bloco é colocado na L2, e um pedaço menor ainda deste bloco é colocado na L1. Ou seja, quando a CPU precisar da próxima instrução, ele vai na cache nível 1. Se estiver na cache nível 1, ótimo, ele já recupera. Se não estiver na cache nível 1, ele olha na cache nível 2. Se estiver na cache nível 2, ele recupera esse conteúdo, mas copia ele na cache nível 1 também. Por quê? Na próxima vez, ele vai poder encontrar esse conteúdo na cache nível 1, princípio de localidade temporal. Se não estiver na de nível 2, ele olha na cache de nível 3. Se estiver na de nível 3, novamente ele copia um bloco da nível 3 que contém essa instrução para as outras caches, para depois poder achá-la na nível 1, que é mais rápida. E ele só vai precisar acessar a memória principal se ele tiver olhado nas 3 caches e não tiver encontrado o dado. Notem que eu tenho duas situações, que são eu ir à memória cache e encontrar o dado, ou eu ir na cache e não encontrar o dado. O ato de ir à memória cache e encontrar o dado, a gente chama de acerto. Em inglês, a gente chama de hit. E quando o processador busca a palavra na cache, mas não encontra, a gente diz que houve uma falha ou um mês. Para a gente analisar a eficiência de uma memória cache, a gente normalmente utiliza uma métrica chamada taxa de acertos. A taxa de acertos vai ser o número de acertos, ou seja, o número de vezes que eu fui à cache e encontrei o dado, dividido pelo número total de vezes que eu quis acessar o dado, que inclui o número de acertos e o número de falhas. Isso daqui vai ser uma taxa percentual. Então, um computador que teve 90% de taxa de acertos, por exemplo, é um computador que precisou acessar a memória RAM uma vez a cada 10 vezes que ele precisou dos dados. Isso é uma taxa excelente. Internamente, a gente sabe que a memória principal, a memória RAM, contém endereços físicos associados a cada célula, e as células armazenam uma quantidade de bits, que é o tamanho da palavra. Todos esses conceitos que eu estou abordando nesse vídeo já foram explicados em outros vídeos aqui do canal. Então, se você estiver com dúvida, dá uma olhada no canal para você sanar essas dúvidas. Na memória cache, a estrutura é um pouquinho diferente. Nós vamos ter o número da linha da cache, e em cada linha da cache, a gente vai armazenar um bloco da memória RAM. Então, suponhamos que na minha memória cache caibam K palavras da minha memória principal. Então, em uma linha da memória cache, nós vamos ter todos os dados deste bloco da minha memória RAM. Essa tag serve para comparar o que o processador está buscando com o que tem nessa linha da minha cache. Quando o processador for buscar alguma coisa na cache, ele vai comparar a tag dele com esta tag aqui. Se elas baterem, significa que ele pode buscar o dado nessa linha. Se não, ele já vai para a memória RAM ou para cache de outro nível. Resumindo, então, o nosso processo. Dada uma determinada palavra que a minha CPU quer, que vai ter o endereço de leitura, se existe um bloco contendo essa palavra na cache, então ele busca essa palavra na cache e devolve para a CPU. E acabou. Se não existe, então ele acessa a memória principal, aloca a linha da cache para receber o bloco inteiro da memória principal, coloca esse bloco na memória cache e entrega a palavra que ele quer para a CPU. Num próximo passo, se a palavra que ele quiser estiver na memória cache no bloco que ele acabou de colocar, ele simplesmente pega de lá e devolve para a CPU. E é isso, pessoal. Os conceitos são simples. Hierarquia de memória existe para a gente ter um computador com bom custo-benefício e um desempenho aceitável. A memória cache tem um papel fundamental na hierarquia de memória e ela existe por conta de dois princípios, que são os princípios de localidade espacial e localidade temporal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal, porque isso nos ajuda muito. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!